E aí, eu falo logo, bora aí. Fala, fala o que cê quiser, ué. Petinho, tô morrendo de saudade, você sempre foi meu irmão. E eu te amo bastante, eu te amo muito. Eu te amo bastante, viu? Motorista, tô morrendo de saudade. A gente foi um pouquinho tempo, mas acho que a vida já vale bastante. Parabéns, não de bom. Parabéns, primeiro lugar, e nossa amizade. Mostra o cartaz aí, doutoreiro. Mostra o cartaz aí. E assim, eu espero que não mude realmente, como não mudou até agora. E você tá muito especial, agora eu tô muito feliz, eu te amo. A gente só vinha pra você voltar aqui, viu, Petinho? Agora, minha coisa só fala pra você, meu irmão. Trabalho certo. Um abraço. É, Petinho, a gente tem sua foto aqui, estamos esperando você voltar em dezembro aí pra... Foi uma boa chata aí. Dá um upload aqui, Cadimiro, óbvio. Petinho, você é um cara da porra, espero que você volte aí, mas que nada mude aqui, na moral. Beijão. Tira a mão, tira a mão. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá, você aqui do morto. E tamo aí esperando pro próximo rabudo e valeu, até dezembro. Agora é o mais especial. Não é, brother. E chora, 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 chora. Parabéns agora, parabéns! Eu sou o senhor, tá certo? Eu sou o senhor, meu Deus. Eu sou o senhor, meu Deus. Eu sou o senhor, meu Deus. É, rapaz, está errado. É de lado pra mim. É de lado pra mim. É de lado pra você. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Filma a tua, filma a tua. Tira, tira, tira. Tira, tira. Que que é? Tem que começar de novo. 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 Começar de novo. Começar aqui. P. A. Mamma. Aê! Agora tem que dar o foco.